Meio dia e 23 já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para mostrar uma reportagem que fala dos resultados preliminares da perícia que foi feita na caçamba e no micro-ônibus envolvidos no acidente que terminou na morte de 15 pessoas aqui na capital. Solta aí diretor. Os peritos fazem o levantamento dos dados. Eles verificam se alguma câmera registrou o momento do acidente. Segundo eles, o motorista do micro-ônibus ainda tentou desviar. Não foram encontradas marcas de freio da caçamba, mas sim de derrapagem. A primeira marca importante que nós temos lá foi o primeiro impacto, considerado o primeiro ponto de colisão, que foi entre o pneumático esquerdo, o dianteiro do caminhão, com a guia do meio fio. O tacógrafo da caçamba registrou uma velocidade que variava entre 80 e 90 km por hora, quando o ideal era de 40 a 60. O freio da caçamba estava em perfeito estado. Já a barra de direção quebrou no momento do impacto. Por isso, a hipótese de falha mecânica foi descartada. A caçamba imprimiu uma determinada velocidade. Com o peso que ela tem, ela tinha que acompanhar o traçado da via. Como essa velocidade estava muito acima da capacidade dos pneus a ter essa aderência no asfalto, fez com que ele perdesse o desvio de direção, ou seja, o traçado da via, e atravessasse pela contramão da via. O laudo definitivo deve ficar pronto. Até maio. Muito bem. Uma outra informação, essa também muito lamentável, Marcia Lasmat, de respeito à cobradora Gisele da Costa, de 19 anos, que teve a notícia de que estava grávida de um mês, logo após o acidente, mas infelizmente perdeu o bebê. Pois é. E o Raimundo Nogueira, Amaral Augusto, que também estava com o motorista Oséias no caminhão, já recebeu alta e está em recuperação na sua residência. Eu tenho certeza que esse é um momento aí que ele vai, depois da sua recuperação, conseguir deslinchar essa questão toda. Muito bem. Meio dia, 25 minutos na capital amazonense. Chega aqui Marcia Lasmat. Vamos encerrar o programa agora de hoje com Tatiana Sobreira. Todo mundo pronto. Tatiana, obrigado pela participação de hoje. Agradeço também aos moradores por nós aí. Obrigada também a Amaral, obrigada também a Márcia, você telespectador, a credibilidade daqui do programa agora, mas a gente fica por aqui. Denunciando também o bicho daqui da Policlínica José Antônio Silva, a comunidade da Rua Arueira aqui do Monte das Oliveiras chamou e o agora chegou. Gente, solução para essa rua. Solução para a nossa cidade. Te deixo na paz e amanhã, em qualquer ponto da cidade, na nossa unidade móvel de jornalismo. Obrigado, Tatiana Sobreira, você de Gaza. Muito obrigado pela audiência. Meio dia, 25 minutos. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã. Uma boa tarde. Até amanhã.